movendo a que espira ou sai pequenki corno e grau chuchu 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 Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala como vocês já conhecem é o Xereco e hoje gente eu tô trazendo aí um vídeo rápido pedindo desculpa pra vocês pela falta de vídeo no canal, mas não é por falta de interesse meu, tá ligado? É por pelo simples fato de que tá foda de gravar essa porra tá ligado? Que tipo eu tô jogando ainda, PB recentemente aí, vocês estavam vendo aí, eu postei um vídeo lá de HS95 pá, graças a Deus e algumas manhas aí, algumas skills jogando limpo, jogando contra os noobs só dando HS, a parada já tá 96%, então o HS tá subindo, tá ligado? só que pra gravar um vídeo, pô, tá foda pra caralho, maluco você, além de você estar ligado que tá nas férias escolares aí, né? aí a porra fica foda, maluco aí, fica um bocado de criança os cotocos em casa sem ter o que fazer e aí é foda, tá ligado? tô com a visita inesperada aqui nessa porra no meio do meu cenário deixa quieto essa porra, vamos que vamos esse caralho como eu tava dizendo, aí fica difícil de gravar esse caralho porque tipo, vocês querem que eu grave um ADM de 3 minutos? que é assim que eu tô jogando agora eu tenho que botar 3 minutos, fechar os caras de um lado e ficar torcendo pra não entrar um sargento filha da puta, usando o hack do outro, né? aí gravar desse jeito não dá então eu tô dando um tempo esperando no mínimo voltar as aulas aí que essa criançada toda vai pra desgraça do colégio querer aprender alguma coisa que se preste na porra da vida e não ficar usando o hack na porra de um jogo que a galera fica tentando se divertir ou até mesmo ganhar a porra da vida, né? aí fica difícil aí, essa era a desculpa que eu queria falar com vocês se vocês observarem na parada também, né? eu tô jogando diariamente, put-blank não deixa de jogar essa porra mesmo entupida de hack se você quiser jogar com a gente é só você colar ou seguir lá xereco gamer geralmente eu vou estar divulgando no canal vou estar na close de jogar no de sniper se eu estiver mitando, então por favor não dê 9, dê 0 que você vai ajudar pra caralho, tá ligado? porque quando você anda lá porra da sala que tem hack você não consegue jogar mas agora quando você anda numa porra de uma sala que tem só os noob você é mita você é quicado, tá ligado? mas eu não jogo a culpa de ninguém porque tipo assim, né? todo mundo que vai me conhecer então você vê um um primeiro tenente um QD66 HS96 é porra foda tem que quicar mesmo esse caralho, né? juntando essas dificuldades com a dificuldade de que ainda eu sou o primeiro tenente a porra não tem os caralho do título, tá ligado? e às vezes a P90 meu Deus é um recoil do caralho você acha que não? que mais é tem certas partidas que eu tô morrendo pra caralho a mira não sobe não acerta ninguém aí fica foda aí tem muita gente que na hora que eu tô acertando fica chamando de macro porra, velho eu não uso o macro não nesse caralho, tá ligado? fica esperto aí no bagulho eu tenho o mouse aqui eu tenho o mouse aqui ó, ó meu mouse da Razer mas não tem a porra do macro instalado eu tenho o mousepad aqui também ó deixa eu tirar aqui a porra, ó mousepad da Razer também tá vendo? é esse daqui é o speed larg control eu o speed o que? o control o larg control só que eu tava usando tem uma aria ali tava usando o o speed, tá ligado? deixa aí por cima aqui depois eu ajeito essa porra dá pra usar como cobertor esse caralho, tá ligado? eu usava o speed só que o meu brother aí ele pediu pra testar o speed aí e levou embora essa porra até hoje eu tô com os negócios dele aqui também no PC eu não devolvi então foda-se é uma troca justa mentira o que ele levou foi 100 reais eu tô com uma coisa de mil dele aqui foda-se mas atualmente o que tá foda no PB é os caras que toda patente tá usando hack não tem exceto nenhuma general tenente coronel coronel sargentinho caveirinha todas tão usando um hack tá ligado? vou sentando uma porra numa sala e tipo eu entro numa sala que eu acho que eu sou o único idiota que tá jogando limpo entendeu? entre 16 players só eu que jogo limpo essa desgraça vai se foder velho aí fica foda pra mim, né? além de que se você fala que um cara é hacker aí o bicho pega o cartão vermelho pra ver teu cu de novo aí o cara lhe esculhamba da ponta cabeça porque você é noob porque você é lixo aí o cara sai da porra vamos pôr da DM como ele joga DM sai da uma misstation ele sai da DM 50 barra 10 aí você vai ver o KD do infeliz do do modafoca 40 HS30 você porra o cara é mito velho vai tomar no cu mas aí alguns falam assim tipo poxa por que você não vai no 65 jogar lá e gravar lá porque o 65 também tem hack só porque lá supostamente é servidor de camp não quer dizer que lá não vai ter também uns filha da puta usando algum hack disfarçado porque tem aí porque vocês falam então vai pro servidor veterano no dia que o primeiro tenente conseguir entrar lá ó eu vou e além disso lá não tem hack lá tem coisa pior mito com cache não tem mal o que dizer né velho por que simplesmente é fácil matar um hack você distrai ele com algum outro play se você for rápido você consegue matar mas agora um mito com cache caralho você nem clica velho é coisa de louco vocês tem que fazer o teste aí não sei vocês mas só que aqui a galerinha que eu jogo a gente consegue catar uns dois hacks assim eles dão um vacile pré fire e eles morrem acabam morrendo e retizou filha da puta com a tentativa de ver se ele para ou se ele desliga mas nada funciona nesse cabrão que eles jogam basicamente eles ativam chato e rebanho de filha da puta ou vai ver eles também não sabem ler né são sem mãe e também às vezes nem braço tem essa desgraça então gente eu vou ficando por aqui espero que vocês compreendam pela falta de vídeo eu posso estar fazendo vídeos assim de make vlog só que eu não sou lá esses mitos todo no vlog então não vai ser lá essas coisas boas tá ligado mas eu vou tentar no tempo que ainda tá caralho filha da puta você velho porra velho é no tempo que tá essa galera aí usando o hack na porra do pb e é um game tá atrás de botar caralho de evento de xp xp é minha piroca rebanho de filha da puta investir num hack bom ou pegar no pé do do hack shield ninguém quer né banir também ninguém quer né gm 24 horas nas porras dos servidores ninguém quer né se botasse uma porra de um gm pro servidor ia diminuir muitos hackers né se banisse por mac por ip também né é que nem pena de morte pena de morte aqui no brasil ia ser nenhuma que os caras iam ficar com medo dessa porra e não iam fazer mais o que era errado vocês já conheceram um pau no cu que era amigo meu o diego e quero que vocês conheçam o meu bichinho aqui ó pá tá vendo ele aqui sabe como é o nome dele xereco é isso aí foi desse bicho aqui que eu tirei o meu nick tá ligado ele vai desligar o computador apertando no botãozinho um auk e eu me despeço por vocês com ele aqui na frente do pc ele é todo manhoso cara só que ele tá gripado tá ligado e é nóis ele apertou espaço oi ee Hehehe Nyeow